Ó, agora sem migué, mano. Ó a braba, mano. A braba aqui, ó. E aí? Essa aqui? Agora sim. Rosa. Essa daqui, velho. Ainda combina com o nosso biquíni. Combinou com o biquíni? Combina. A princesa. Mano, ó, vou apresentar aqui pra vocês aqui. Essa daqui vai ser a lancha que a gente vai andar. Amandinha já até jogou os bagulhetes ali dentro. Eu vou entrar primeiro, amor. A lancha é minha cara. É rosa. Mano, você está combinando mesmo os biquíni, velho. Nossa, podia lançar a linha 021 aqui desse jeito, hein? É verdade, hein? Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Oi, Ian. Oi. Maior do que aquela que a gente andou nas férias, né, não? Maior, velho. Ô, Pacheco, você vai aprender a pilotar, velho. Você vai ter que pilotar drone, espaçonave e lancha. Entendeu? É. Putz com o sol, Pacheco, que é o Braia. O Braia. Mano, imagina, né? O Pacheco só bateu três carros no último mês, né? Imagina o que ele faz com a lancha. Imagina a lancha. Ele bateu no avelar, não solta essa lancha na mão dele, não. Aí tá um jogando no outro, né? Na verdade, sabe o que é? A verdade é dois bracinhos de dinossauro. Pode ficar tranquilo, ô, Marinho, que eu não vou pedir pra eles pilotarem, não. Senão eles afundam a lancha ali, tá? Esse cara é louco, mano. Já tá no toque. Ei, Mike, você tá demorando demais. Mano, vamos entrar aqui, mano. O Jonathan vai junto com nós no rolê. Eu vou com a braba aqui, né? Você vai com a braba aí, mas com a coisa você guincha ela lá e pula ali pra dentro, mano. Depois eu vou estragar na rebota. É isso aí, mano. Vamos entrar? Ai, ai, ai. Vamos ver o jeito que vai ser isso aqui, velho. Caraca, mano. Mano, olha isso, galera. Mano, os banquinhos aqui, ó. Mó da hora. Top, né? Tem aqui um cooler. O que tem aqui nesse cooler? Fô louco, já vende brinde isso aqui? Aí sim, hein? É, tem uns refri ali e tal, uns água. É. O que é aqui dentro aqui? Vamos ali pra neve, vai lá. Vamos entrar lá, entrar lá. Entra lá aí, você vai ver. Tem até micro-ondas aqui dentro. Caraca, tem um micro-ondas, mano. Top. Top, melhor que o lado de casa. Tem raça. Ô, detalhe, olha aqui. Olha ali, dá pra ver água ali, ó. Dá. Dá pra tacar até o colchãozinho aqui, ó. Não, dá pra dormir aqui, né? Tem um banheiro aqui também, né? Tem TV, velho. Tem TV. Ô, esse banheiro aqui, mano, como que caga aqui? Quê? Ô, maluco. Sai daí, ô monstro. Vai, maiquinho. Maiquinho o quê? O maiquinho louco da cabeça. Mano, a pessoa tá ali fazendo cocôzinho, vem o Ian em cima. Maiquinho. Verdade, gente. O cocô trava na hora. Quem tiver aqui, quem tiver ali em cima, vai ver quem tá aqui dentro. E agora? Mano, meu céu, velho. Mas eu acho que dá pra acelerar, né, mano? Maik não é pra filmar a gente, hein? O quê? Fazendo cocô? Não. Nossa, que horror. A gente faz cocô, a gente faz xixi. Que horror, que horror, mano. A gente toca o tambocão só. Ó, ó, tem até uma televisãozinha aqui, ó, que a gente queria escutar uma musiquinha. Então, não tinha visto a TV, massa, né? Eu também não tinha visto. Mano, que doideira, velho. Galera, que loucura, mano. Tem aqui também, aqui agora, vamos ver aqui o toque. O bagulho aqui é grande, mano. Entramos. Ó, eu vi um amigo entrando aqui, a primeira vez dela entrando numa porta. Camila? Primeira vez. Então, dá uma bralas pra ela. Vem, Amila. É a primeira vez da Camila. Mano, olha aqui, ó, Camila. Olha ali dentro ali pra você ver o jeito que é. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá pra você ver. Aham? Ô, você viu o banheiro ali? Só tem um problema do banheiro. Tipo assim, abaixa a tampa do vaso ali e senta, só pra você ver mesmo o que que acontece. Na hora que você for usar o banheiro. Abaixa a tampa? É, abaixa aí, senta aí pra você ver. Olha aí. O que que tá acontecendo? Olha! Olha! Bora, velho! Tem uma mão ali descendo. Desveu dentro. Mano, que loucura. Ô, Jonathan. Esse rolê aqui vai ser meio loucura, hein, velho? Vai ser top, porque a lancha é da hora, hein, mano? Então, mano, eu acho que essa aqui é mais braba, mano. Ó, pega a foto pra você, mano, ó. Bom, galera, vamos fazer o seguinte, mano. Vamos sair daqui agora, então, com a lancha. Vamos dar um rolê aqui, mano. E eu vou fazer um videozinho aqui pra vocês. Top! Eu trouxe drone, trouxe tudo minhas coisas. Então, com certeza, vai ser bem legal, mano. Tchau! Valeu! Valeu! Sabe aquelas excursões de escola? Que deu o autobozão? É, nós é os caras da autoscola, tá ligado? Excursão 021. Excursão 021. Bom, bom. Partiu aqui acelerar de mini lancha. Porque, mano, eu acho que eu vou de mini lancha, velho. Você que manda, mano. Você é louca? Até chegar no pico eu vou de mini lancha? Ali é legal, mas aqui também. E aí, mano? Já vai deixando o like aí no vídeo, mano. E partiu. Partiu! 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 Pagulho doido, mano. É que tá aqui, velho. Tô amassando uma carne aqui. A carninha tá milhão. Agora eu vou dar uma rolê de jet, mano. Já andei no jet hoje, mas ainda... Acabei que eu nem gravei muito, mano. Eu vou dominar a linha? Vai. Tomara, né, mano? Vamos ver se nós domina. Os meninos estão tirando uma foto aí, ó. Vamos ver se vai ficar boas essas fotos. Modelo ou não? Ó, ficou show, hein, mano? O clima tá aí e vem tirar umas fotos nossas, mano. Daquele jeito. Agora é só eu que vou tirar umas fotos com ele. Eu também vou tirar, hein? Você também vai? Eu não vou tirar. Ah, ô, você tava aprontando aí embaixo, hein? Aconteceu um negócio ali constrangedor, hein? Constrangedor. Eu não sei quem foi. Quem será? Quem será? Galera, mano, mandaram um cagão lá embaixo, mano. Mandaram um barro e ainda por cima. Entupiu, velho. Entupiu. Quem será que foi o grande cagador? Eu não fui. É o cu de ferro, né? Porque pra entupir, mano... Entupiu o banheiro, velho. Cargou alumínio, não é possível. A saga pelo grande cagador. Estamos em busca do cagador inexplicável, viu? É, quem que é o grande cagador? Mano do céu. Mano, temos aqui um impostor na lancha. Alguém não quer revelar que cagou ali e entupiu, mano. Tá ligado? Por que cagou? Apareceu ninguém, tá ligado? Deixa eu falar a teoria dos meninos. Os meninos falaram que foi as meninas. Por quê? Porque se fosse um dos meninos, ia falar Ah, foi eu que fiz mesmo, não sei o quê. Então... Não sei se falaram isso pra disfarçar, entendeu? E jogar a culpa pra cima das meninas. Ou se esse menino tá com razão. Deixa aí nos comentários, galera. Mano, alguém tá dando golpe aqui, tá ligado? Alguém cagou forte ali e não fala, mano. Entupiu, velho. Quando eu cheguei agora, não vai falar que é eu. Entupiu, mano. Quem será que foi o grande impostor disso aí, mano? Agora, vou fazer o seguinte, mano. Vou dar um rolê aqui de jet ski, mano. Será que eu consigo acelerar esse jet aí pesadamente, mano? Não consegue, né? Quantos cavalos tem esse aí, você sabe? 130 HP. 130? Já dá pra brigar até com a CB1000, moleque. Dá, dá pra brigar. Caraca, mano. Ih, vamos dar um acelero aqui nesse jet ski, né, mano? Dar um acelero forte aqui nesse jet ski, mano. Ih, dele. Não bagulho nada. Eu quero ver. Eu vi o Thiago. O Thiago caiu, mano. O Thiago caiu de cabeça na água, mano. Bora. Partiu, partiu. Partiu, partiu. Acelerar forte aqui que você, Amanda. Vai, galera. Hã? Nossa. Nossa. Ai, filho. Nossa. Eita, pega. Eita, pega. Eita, pega. Também alto o mar. Também alto o mar, galera. Em alto o mar estamos. Não sei se tem o áudio da... Mano, que é vencedor. É vencedor do Aturna. Galera, mano, o bagulho corre demais, tá ligado? Corre bastante. Corre demais, galera. Corre muito, mano. Esse rolê tá muito louco, mano. Eu não consigo nem abrir o olho direito. É sério, mano. O melhor rolê da vida, mano. O melhor rolê da vida, Amanda. Muito bom. Mas não é uma férias, né? Eu tô dando uma olhada aqui. Ó, mano, isso é uma viagem de gravação, Amanda. O que você acha? Nossa. Tá aprovado? Tá aprovadíssimo. Tá aprovadíssimo. É uma viagem de gravação. Imagina de férias. Imagina de férias. Não, de férias é só agressar. Deixa eu acelerar de novo aqui, mano. Olha essa vista, galera. Olha essa vista, mano. Que da hora, hein, mano. Você é louca, enfim. Pronta? Prontíssimo. Segura. Caraca. Segura, senão você vai voar pra trás, Amanda. Eu voar não gravo, hein, mãe. Um banho. Que nervoso. Sabe o que eu percebi? Que ele joga água quando tá parando, quando tá freando. Tipo agora, você percebeu? Quando tá parando, vem. Mano, que doideira, hein? Que doideira. Que doideira, mas eu vou encostar aqui, mano. Porque... O jet ski não é meu, tá ligado? E... Mano, eu queria ter a confiança de poder acelerar forte. Quem sabe eu não compro um jet ski pra mim aqui na praia, né, mano? Tem um de dois mil reais? Não. Mano, que doideira, velho. Rapaz, entra aqui o colete. Voar água salgada na cara. Mano, agora fazer o seguinte. Vou pegar e vou tentar entrar aqui embaixo aqui. Galera do céu, mano. Voar água pra tudo lá na minha cara, água salgada. Ih, já deu um rolinho? Ainda não, eu quero muito ir. Mano do céu, acho que dá tempo da gente fazer isso aqui ainda. Eu tô pensando aqui, né, mais um dia, mano. Tá ligado? Vamos, mais. Porque, mano, hoje, tipo assim, você viu como que passa rápido, ó? Passou muito rápido. Passou muito rápido. Eu vi que nós, tipo, mal chegou, já é quase cinco horas da tarde. Já, já, já. Tá na hora de dar tchau. Na hora de dar tchau quase já. Vai depender, mano. Tô achando que ainda vai continuar aqui, porque eu quero descobrir quem que foi o cagão, né? Ou a cagona. Ó, nós tá em três milagres, cinco milagres, né? Qual que é a chance do cocô ter saído? Não, não foi melhor. E falaram que não tem papel, hein, Marcos? Então, mano. Ó, vai sair esse vídeo por aqui, mano. Rolê top, mano. Jonathan colou aqui também com nós. Tá ali andando de lancha com o Eduardo. Rolê foi muito louco. Queria agradecer a todo mundo aí que tá acompanhando o canal. Não esquece de se inscrever aqui que tá saindo vídeo novo todos os dias, um meio-dia e outro seis horas da tarde. E bom, galera. Por hoje é só. Amanhã eu tô de volta. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E fui. Fui.